Doce é sonhar com o seu olhar E uma casinha de madeira em frente ao mar Ouvindo Jack todo dia pra gente acordar E um Bob de Bob pra ver o sol descansar Vem cá, me leve aonde os meus pés não vão Você é chuva nesse meu sertão Ser tão bonita assim por fora e por dentro É o que aflora esse sentimento Me veja, eu posso ser o que você deseja Teus rastros e o perfume de cereja Me dizem que é amor, não sei se é amor mas talvez seja Me veja, me veja, eu posso ser o que você deseja Teus rastros e o perfume de cereja Me dizem que é amor, não sei se é amor mas talvez seja Me veja, me veja, me veja Vem cá, me leve aonde os meus pés não vão Você é chuva nesse meu sertão Você é chuva nesse meu sertão Ser tão bonita assim por fora e por dentro É o que aflora esse sentimento Me veja, me veja, eu posso ser o que você deseja Teus rastros e o perfume de cereja Me dizem que é amor, não sei se é amor mas talvez seja Tanta gente foi, mas você ficou O verdadeiro privilégio é dividir amor Me veja, eu posso ser o que você deseja Teus rastros e o perfume de cereja Me dizem que é amor, não sei se é amor mas talvez seja Me veja, eu posso ser o que você deseja Teus rastros e o perfume de cereja Me dizem que é amor, não sei se é amor mas talvez seja Me veja 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 Me veja